Oi gente, hoje eu vim aqui rapidinho falar sobre a catnip. O seu nome científico é Nepeta catária e ela é originária da Europa e ficou conhecida como catnip ou erva de gato. Graças aos efeitos especiais que essa erva produz nos nossos bichanos. Alguns dos principais efeitos são se esfregar nessa erva, lamber a planta ou mastigar ela. Alguns gatinhos até imitam um som quando eles estão no cio. Eles escalam e saltam em objetos, correm pela casa toda e eles podem até caçar objetos reais ou objetos imaginários. E nós humanos a catnip não tem efeito nenhum, então não adianta vir querendo brisar com a catnip, tá? E eu tava lendo que não tem problema cachorros entrar em contato também com essa ervinha. Para os bichanos a gente pode colocar a erva no chão, num lugar que ele goste, ou num brinquedinho que ele goste também, ou é mais comum ser colocado no arranhador do gato. Os efeitos mais fortes da erva elas duram cerca de 10 minutos, mas vai depender de gato pra gato também. O ideal não é tu oferecer muito durante a semana dessa ervinha aqui, porque senão o gato ele pode se acostumar com os efeitos e ela pode simplesmente parar de fazer o efeito desejado. E é mais como uma forma de recriação do gato, mais como uma forma de brincadeira que você dá essa ervinha aqui, ou pra ele se desestressar, pra ele relaxar um pouco. Esse saquinho aqui ele é bem pequenininho e ele custou 8 reais, não sei se vocês conseguem ver ali. E tu encontra ele em pet shops ou em lojas especializadas pra produtos pets, ou até no mercado. Eu já vi uma vez vendendo lá nas gôndolas do mercado. E agora vamos pra parte mais legal do vídeo, que foi a reação do meu gatinho. Sério gente, ele foi demais. Foi muito engraçado ver a reação dele. Então fiquem aí com a brisa do seu lote com a catnip. E foi a primeira vez, gente, que ele usou. O que vocês acharam? Deixem nos comentários se vocês acharam engraçado também, se vocês gostaram. Vamos ver o catnip. E aí, gente, que ele que eu tô vendo. É, cara desse. O que é que eles estão vendo? Ei, não, não. Que eles estão vendo? É que eles estão vendo? Tu. Eita! 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 Olha! Meu Deus! Enxergando coisa! Que gostoso! Que gostoso! Que gostoso! Eita! Olha! Oi! Tudo bem? O planeta está! O planeta está! Eita! 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 E muito obrigada por ter assistido o vídeo! Não esquece de deixar o like se você gostou! Se inscrever aqui no canal! E deixar um comentário para mim! Assiste os outros vídeos aqui do canal também! Se quiser me segue lá no Instagram! Vou deixar aparecendo aqui na tela! E até a próxima! Tchau!